Regadinho do Moção, muita atenção! Obrigado a você que está vendendo frases de vaca como repelente de Muriçoca. É muito ótimo demais. É, você que está vendendo lycra de palha de bananheira. Você que está vendendo a maciante para recente, mano. É para maciar a carne de tatel. Você que está vendendo torresmo de gordura de espinhaça de sabiá. Aff, Maria. Banha de canela de cancão é muito bom. É muito bom também. Lidiane, vou ligar agora para ela, vamos ver se pega. É nome de quenga, meu filho. Dá mais, dá mais. Vamos ver o apelido dela, é o afilar da Nari de Batata. Igual carroço. Nari de Batata. Obrigado a você que está vendendo estrogonofe de caçote. É bom demais. Maionese feito de areia de praia. Coedor de remelas. Está com o coche enxado. Vamos ver aqui. Lidiane é Nari de Batata. Vem afiladinho. Vem afiladinho. Vem afiladinho aí. Dá para fazer uns por aí. Alô? Lidiane? Liga. O que foi que você ligou para mim? Era alguma coisa? Quem é? Eu, Juca. 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 Eu não sei que você ligou para tu não. Juca. Alguém ligou para a Juca? Não. Foi ligar agora. Porque eu não estava aqui na loja, viu? Não. Foi ligação aqui que a gente está falando. Tocou aqui para mim. Eu sei. Entenda. O seguinte. Que aqui. Eu estou aqui na loja. E lá em casa tem uma extensão. Pode ter sido alguém da extensão. Aí eu quero saber o seu trabalho é com o quê? Porque aqui é uma loja. Não. Mas você não está entendendo essa ligação agora. Tocou aqui em casa. Eu não estou lhe dizendo. Eu tenho até um vendedor aqui comigo. Que te chamou aqui e nos chamou duas vezes aqui. Mas como é que pode? Tocou aqui também. Pois é. Mas eu não liguei para ir. O telefone tocou. Foi não sei o quê. Foi um erro mesmo. O telefone tocou e eu atendi. E aí foi coincidência. Mas Lidiane, né? Você que ligou assim. Alguma coisa, né? Para perguntar. Dizer alguma coisa assim. O que foi. Você arrependeu. O que é, hein? Não. Por que? Diga aí para mim. Por que é? Você trabalha com o quê? Porque eu ia dizer alguma coisa. Não. Por isso que eu estou dizendo, Lidiane. Assim, se você ligou para cá e tocou aqui. Tudo. Agora você está assim para atender alguém na frente. Tudo. Aí você se arrependeu. Não quer dizer o que foi. O que foi assim. Eu não liguei, não. Amor, é o seguinte. O telefone tocou e eu atendi. Aí ele disse que eu liguei para ele. Ele disse que atendeu e foi eu que liguei para ele. Ele queria saber o que era. O Juca. Mas, Lidiane, eu achando estranho porque você está dizendo que não ligou. Liguei, não. Qual é o seu telefone aí? Não. Agora eu estou no oranhão, né? É, é mesmo. É bom porque tem identificador ali, viu? A gente sabe o que é que houve. Então, o que foi para você ligar para mim? Não, eu não liguei. Eu tenho certeza que eu não liguei. Eu mesmo não liguei. Não é Lidiane que está falando? É. Eu sei quem é. É tu que tem até o nariz de batata, né? Tu viu ligando para o povo? Que coisa mais feia. Tchau. Hein? Também. É, bicha, tem vida. É, ponte liga assim. Pela desligada é. Vem de novo. É para não sair. Eu quero é desligar, rapaz. Lidiane, nariz de batata. Quem está falando? Opa, migão. Lidiane está aí, tá? Quem quer falar? Quem está falando aqui é a Juca. É porque... Por que é que tu foi falar o que tu falou com ela aqui? Não, não falei nada com ela, não. Rapaz... Não, mim está vendo mal entendido e tudo. Já ligou para cá, disse que não foi. Deixa eu falar com ela aí, por favor. Alô? Ei, o que foi que aconteceu, hein? Rapaz, você é maluco, é? Olha, mas você ligou de novo para cá, botou um homem para falar. Agora vem falar, disse que eu que sou maluco. Tem o que fazer, não? Você que não tem o que fazer. Esqueça o meu número. Deixe de ligar para cá. Você está maluco, rapaz. Olha, nariz de batata, por favor, não liga mais para mim. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Pois diga, diga e não se arrepende e não liga mais para mim, não. Rapaz, olha, eu vou mandar o delegado ir aí. Pois mãe, que quando chegar aqui eu digo que vocês estão ligando para mim. Você vai me provar isso aí. Não é nem comida para eu provar. Telefone é 11, está anotado aqui, tá? Eu sei disso. Você ligou para mim? Eu nem sei com o que eu estou falando. Você sabe com o que você está falando? Não, você eu não sei não. Você que ligou no nariz de batata. Filho, deixa você ser vagabundo, filho da p***. A batata é doce ou a batata é inglesa, hein? Vai tomar no c***, filho da p***. O que é que tu tem a ver com a minha mulher, filho da p***? Mas homem, tu foi casar com nariz de batata e tem tanta mulher. Ora, mas rapaz, o que é que tu quer falar com ela? Fala comigo que eu sou o marido dela, p***. Não, tem entre eu e ela. O negócio das antigas. Chama ela isso, hein? Ora, mas rapaz, o que é que tu quer ver com ela? Eu respondo por ela. Mas o telefone é dela. Deixa eu falar com ela aí, vai. Ah, te f***, filho de uma égua. Parabéns pelo ar. Parabéns pelo ar. Lá, 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 lá. O parabéns pelo ar. Mas pai, que povo bruto, né? É, meu filho. Viu fazer o maior braço, pessoal. Só que eu disse, nariz de batata. O que é que tem a ver com nariz de batata? Ah, mas é nada. Só tem um detalhe. É, 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 é. Adição, veja a senagem clínica do exerefe. Como é? Amarrete. Não jalei não, né? É, homem. A batata quando tá podre não vale nada. É, é horrível. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Adição, apesar de colher as batatas da perna, vamos ver. Eu não sei se eu ligo de novo. Ligo de ane, nariz de batata. Mais uma pegadinha. Eu sou bruta. Alô? Ei, quanto é o quilo da batata? É vagabundo. É vagabundo. É vagabundo. Diga. Rapaz, isso aí é inconveniente demais. Pega o telefone e tudo. Você sabe quanto é o quilo da batata? Sabe? Rapaz, cair um quilo de p*** que tem. Ahn? 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 Vem aí a gente querendo ajudar as pessoas que tu não, mas fica acabado de arrasar e morarizado. Se ela jogar vôla essa venta dá uma invasão, né? Ahn? 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 Que lascar. Tu conhece nada. Alô? Opa, o nariz de batata tá por aí na loja, tá? Olha. Ôi? Poderá encrontar? Você é o rolidiano no dia que você encronta. Eu encronto aonde? Do p*** da sua mãe. E o cabra sem vergonha? Já te arrepende, cabra sem vergonha safado. Dá para quantas pessoas o nariz de batata? Eu não sou macho para enfiar o p*** no teu c*** não, cabra sem vergonha. Cabra sem vergonha. Cabra sem vergonha. Cabra sem vergonha. É enfiar o p*** no c*** da tua mãe. Cabra sem vergonha safado. Cabra sem vergonha safado. Cabra sem vergonha safado. Ahn? Viado, viado, viado. Ahn? 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 Ela pegou lá. 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 Atenção. Apenas, atenção. Eu tenho um negócio desse. É melhor ir afim na assina de igreja de ouvido te ouvindo. É isso. É melhor ir afim na assina de igreja de ouvido te ouvindo. Atenção. Já já não sai daqui tudo sobre como desgotar o leite do seio da sua esposa. Nossa! Desgota? Aí ele curva pra ti essa. Não, eu já... Roda, 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 roda. Como é boa pra ficar no lugar do ambulância? Não vai fazer não, viado, faz vergonha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Tchau. E aí, Tchau. Tchau, tchau.